Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Firehead. Antes de eu entrar aqui, eu já preciso fazer uma coisa muito importante, que é usar esse Luzers. Eu vou usar o Torb aqui e vou usar nele. Porra, nossa mano, é um golpe muito merda, é muito triste ter que colocar isso em algum Pokémon que você realmente utiliza. E vamos lá. Assim, eu estou no momento com quatro Pokémons que eu realmente utilizo. Então, eu posso ter dois ali com os golpes merda só para poder usar ali e ficar mais tranquilo. Porém, não gostaria nem... Nossa senhora, não gostaria de ter esse golpe em mim não. Mas, pelo visto, não vai ter como fugir se eu vou criar com, sabe, seis Pokémons. Então, provavelmente, eu vou ter que arrumar um Pokémon que seja o... A lixeira. O... O lixo com um porreiro de... H.M. escroto. Opa, consegui um repelente muito bom. Caraca, mano, acabei de entrar no negócio de terceira batalha já. Caraca, mano, acabei de entrar no negócio de terceira batalha já. Luta Pokémon! Pronto, vá! Ok, vamos. Ih, ele é furry. Hum, Kubone. Kubone é tão fofo. Tão morto. Morreu. Qual o outro que eu comandou? Eles não, Alex? É isso mesmo que eu li? Não, os low poker. Eu li rápido, os loyal. Caraca! Os low, Alex. Os lordor flex. Raio mental. Raio mental é o de confusão, né? Ah, então eu vou tirar por esse substituto aqui. Ah, derrotei o Ashton Kutcher, Furry Kutcher. Vamos lá. Nick Fury. Várias pedras pra quebrar. Olha, um monkey. Ah, eu saibinha. Agora entendi o que é. Pra mim, isso podiam ter traduzido tudo, exceto o nome dos ataques. Mas se ele desenha pokémon quando está em casa, e ele está no mundo pokémon, então ele desenha realismo? Estou em um profundo estado de reflexão quanto a esse pensamento. Caramba, ele sobreviveu, mano. O cara é forte, brabo. Vou pra cá, porque não tem ninguém, então não deve ser o caminho errado, então era item. Essa é a lógica de todo jogo. Conseguindo. O que essa mulher tem? Não costumo vir aqui, vou batalhar contra você. Ok. Tudo bem. Aceito o seu desafio. Raio mental, que sai bem. Essa é muito estranha receber um golpe psíquico, né, mano? Um Bulbasaur. É o único inicial que eu não tinha visto ainda. Porque o Corote lá, o Gary tem um Squedon, eu tenho um Charmander, que agora é o Charmeleon já. Hum, você sabe sobre cosplay pokémon? Charmander, cara, o pessoal só quer saber de usar o inicial agora, né? Na verdade, eu tava pensando em trocar aqui quem vai ficar na frente. Só que agora eu não sei quem eu coloco, porque o... Eu vou, pra essa matéria específica, eu vou botar a Bagan, é só pra ganhar umas XP aqui com Cubone. Porque ela é a única que tá abaixo do level 30. E não tá tão abaixo do level 30, né? Bullet Seed. Morreu? 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 Eu não tinha quase o porco. Eu vou trocar logo. Eu vou botar o... O Primeape, se aparecer alguém aí... Eu... Se lá em batalha, eu boto algum bicho de pedra ou de água. Não era esse o copo que eu ia usar, não. Apertei pra baixo e fui pro lado. Eu não entendi nada. Eu tô confusaço. Então pra cá deve ter um item. Eita. Não, tem outro, cara. Tá bom. Faço o melhor que puder. Ok, eu faço. Vou usar um mega chute nele. Olha aí que eu vou botar a Bagan. Tá, level 30. Pô, desgraça. Vamos ver o que você tem. É um Geodude só. Pelo amor de Deus. Tem vergonha na cara, não. Eu acho muito escroto isso. Os bichos de pedra ou terra teriam esse mudsport. Que é, porra, é um golpe meio inútil pra eles. Porque ele diminui a porrada do pessoal elétrico. Só que, mano, você não percebe, você nem recebe dano elétrico. Eita, o cara tá cheio de Geodude. Vamos lá, mais um Geodude. O cara acabou de capturar esses merdinhas por aí. E tá aqui na falada. Nossa, o treinador. Porra, pelo amor de Deus. Tô uma tendência. Hum, estou perdido aqui. Obviamente está. Todos estamos. Ai, ai, ai. Eu tenho uma agonia muito grande. É o único momento que eu me sinto extremamente caustofóbico é quando eu tô em cavernas do Pokémon. Eu fico com uma agonia muito grande isso aí daqui. Principalmente vendo a contagem do tempo ali, eu fico, caraca, mano. Preciso acabar com esse vídeo logo, vai ficar gigantesco. Vai ser uma merda pra editar. Eu quero fazer vídeos curtos. Curtos não, né? Mas, se ela dá pra considerar 10, 11 minutos assim, curtos. Opa, itemzinho. Ah, vontade de usar essa corda aí pra me enforcar. Estranho, você precisa me mostrar algum respeito. Movimento cínico. Opa, um graveller. Nunca vi um graveller. Hehehe, fofinho. Já tô agonia. Já tô agonia. Na verdade, eu vou finalizar o vídeo depois desse... Depois dessa batalha aqui. Aí, no próximo episódio, eu termino... Termino o negócio? Qual o nome do negócio? Mas eu termino. Termino essa caverna aqui, ridícula. E depois... Fico pra cidade de Lavender. Faço as coisas por lá. Já vou até falando antes. Que, assim... Se você quiser... Começar... Se você quiser baixar o meu save desse exato momento aí. Vai estar na descrição o link pra download. Vai ter de todos os episódios, né? Que eu tô fazendo. É... Só olhar na descrição e tal. Vai ter um download ali. Bonitinho. Sem anúncio nem nada. Tudo no amor, no carinho. E... E eu vou finalizar o vídeo. Agora por aqui. Então, até o próximo vídeo. Onde eu vou terminar essa caverna. Que eu faria isso já. Então, não precisa repetir. É nóis.